Oi? Eu recebi um recado em casa que dizia que uma moça tava me chamando pra um drink. Naturalmente, fiquei curioso. Queria entrevistar você pra uma matéria que tô escrevendo. Ah, é? Pra qual revista? A revista Life? Não, exatamente. Sou da Folha dos Alunos da Universidade Whitmore. Ai, mas cadê meu isqueiro? Whitmore... Eu passei muito tempo lá. Hum, então se lembra do incêndio de 58? Na mansão Whitmore. Lembro bem. Ficou muito quente. Muito barulho, muitos gritos. Foi o que eu ouvi. Acho que não vai dar pra usar esse depoimento no jornal, já que muita gente morreu, né? Público sensível. Eu entendo. Sabe, eu tenho uma chave no meu cérebro. Sinto alguma coisa que não quero e aí... Clique. Já era. É moleza. Você é mesmo um monstro. Eu não sou fã de agulhas. Ah, da Augustine. Que ótimo você me encontrar. Geralmente eu tenho que caçar vocês. E as comemorações podem começar para o presidente eleito, John F. Kennedy, senador Bobata Chuset. E agora pode... Se ela tivesse me acertado aquela injeção de verbena, as coisas seriam muito diferentes. Tchau, tchau.